. 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 Bom, entro, venho aqui, lá, um, dois, três, antigo, jogo de cara no chão, entro, entro, puxa, bate, aqui, entra. Olhos, um, dois, três, antigo, jogo de cara no chão, entro, entro, puxa, bate, aqui, entra. Olhos, um, dois, três, antigo, jogo de cara no chão, entro, entro, puxa, bate, aqui, entra. Olha, faz o que? Tira, entra, bate, derruba, entra, venho aqui, olha o ponto, forço, desse ponto, posiciono, salto, quebro novamente, bato aqui, olha a perna, puxo, entro aqui. Olha o ponto, fixo, olha aqui, prendo, desse ponto, olha aqui, preso aqui, olha, força, qualquer coisa ali, olha aqui. Aqui, tira, entra, bate, bate, derruba, entra, venho aqui, olha o ponto, forço, desse ponto, posiciono, salto, quebro novamente, bato aqui, olha a perna, puxo, entro aqui, olha o ponto, fixo. Olha aqui, preso aqui, olha aqui, preso aqui, olha aqui, preso aqui, olha, força, qualquer coisa ali, aqui. Bato, bato, entro, cotovelo, olha essa mão, aqui, então, olha, um, dois, três, derruba, rosto. Olha como eu venho aqui, bato, entro, parto, costelas, volto, bato, olha aqui. Bati, pui, entra Aqui De cá Olha o ponto Aqui Por dentro, olha Estouro Piso Olha, um, dois, três Derrupo, rosto Olha como eu venho aqui Olha, entro Parto Costelas Volto Bato Olha aqui, bati, pui, entra Aqui De cá Olha o ponto Aqui Por dentro, olha Estouro Piso 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 So Um, dois, três